meu deus olha o meu rolo pentecante pessoal rolo eu vou rolar assim ó eu tenho um rolo pentecante assim ó que que é isso que você vai fazer com esse rolo helena ó então vamos mostrar o que que tem aí helena o que você acha que você vai fazer com isso que é isso olha só pega um item mostra para o pessoal olha assim olha rosa e roxa pode misturar só na escola né olha só tem dois potes de massinha que mais mostra mais o pessoal da escola isso é cola é tinta esse que cor é essa não essa é laranja ó e esse rosa pique muito bem agora que é mais que tem moto para o pessoal aí que que é isso aqui helena rolo bem gigante e o que você vai fazer com esse rolo gigante rola rola o que é aquele assim ó você vai cozinhar helena não a maquela vai que é mais que tem aí para mostrar para o pessoal pessoal tem um monte de pincel aqui tem mais um ó olha só quantos tem pincel o que é mais que tem mais que tem mais que é adesivo de bolinha né também não sei etiqueta o que é mais que é carvão vegetal acho que é para você pintar eu quero ver vamos abrir para ver como é que é eu quero ver como é que eu também nunca vi olha a sua mão agora mostra para o pessoal ficou preto vai pega outra aí o que que você vai mostrar fita adesiva é uma fita diferente olha uma fita ecológica e tem durex também tem mais durex aqui eu acho será será não só tem esse né olha eu achei mais uma tinta que for essa lena branco não é o contrário é o white vai dar as fitas adesivas e pega outro para mostrar para o pessoal o que você nunca brincou com tesouro nele não porque é muito perigoso mas ele não vai aprender agora na escola né é olha aqui ó mostra o pessoal como é que tem que cortar corante rosa não sujou não o que mais que tem aí olha que isso que que é isso que que é isso ele vai abrir eu vou comprar aqui tá duro que que é isso olha é uma coisa é o que uma coisa fala em bastão que que é isso é cola glitter é cola glitter você vai fazer atividade com isso esse ano tem um monte de cola aqui mas você vai brincar com cola hein olha quanta cola esse aqui é o material para o ano inteiro da Helena né Helena você vai lá usar rolo de macarrão e lavar louça Helena que me deixa eu romance lá é ela você off eu na empurra eu praے apagar eu acho que aparelho ai na empurra mais que que é isso O que é isso? Não É tinta? É Tinta, pintura a dedo O que mais que tem? Mostra aí Giz Giz não, esse aqui é canetinha pra retroprojetor Esse aqui é Marcador pra vidro Que lindo Vocês vão escrever nos vidros lá da escola E esse aqui É o marca texto Olha que bonita essa cor Parece o sandálio da Laura O que é meu esse? E agora? O que mais que tem? O que é isso, Helena? Um giz Giz não, esse aqui sabe o que é? Lápis de cor O que é isso aí? Esse aqui é É cola colorida Mostra pro pessoal a cola colorida Tem azul que você gosta, né? O que mais que tem? O que é isso aqui? É o meu rolo Vai pintar a parede agora? Vai pintar a parede agora? Não, não é a parede É a sacola Ah, entendi O que mais então que tem aí? Mostra pro pessoal Tem isso aqui O que é isso? Isso é papel contact Transparente É pra fazer alguma atividade Não sei Não sei Isso aqui é bloco pra desenho Ó Dois blocos de desenho O que é isso? O que é isso? Esse é bloco colorido Ó Olha que lindo Três blocos coloridos Olha que lindo Que que é isso? Isso aqui é uma aquarela Não, não é É assim É tinta Ó Eu vou abrir aqui É tinta colarela Mas eu vou abrir Tem que pôr a água Tem que pôr a água pra gente pintar Tem que pôr a água pra gente pintar Tem que pintar com pincel Com esse pincel sempre É com esse pincel Que a gente pinta Agora eu vou mostrar o resto pro pessoal Ó Fica no amarelo seu dedo Mostra pro pessoal O que mais que tem? Minha garrafa aqui Mostra aqui Mostra aqui de minhas Olha Ai, quanto ao aula É O que mais que tem? A gente não mostrou isso Não, não mostrou isso aí É giz de cera Eita Era doze, virou vinte e quatro Vai, Eliane O que mais que tem? Ó Canetinha E olha só que legal essa canetinha Essa eu vou Eu vou abrir Essa Olha, tem etiqueta? Tem etiqueta Olha, eu vou te mostrar O que tem nessa canetinha Dá a mão Assim Olha lá Olha lá Meu boluchinho Tem carimbo Gostou? Gostei Lindo, né? Mostra então O que mais? A prof Tá por aqui É, a prof faz carimbinho E você daí Ó Tem uma toalhinha Que tem que levar O que mais? Uma camiseta Pra fazer pintura Tome É Pra você Qual tipo? O que que é isso? É pra Eu 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 pisar Não Não, não é não É pra fazer atividade É papel bolha É pra eu pisar Não é não Não é não É pra É pra Eu Eu Pra eu Colinha Assim Uma Aquela cola Aquela ali Então Faz Aquela O meu pé Ah, igual os amigos fizeram Que você põe assim Capa o pé Aí molha o pé na cola E daí sai andando, né? É E daí E daí E daí desenha no chão Assim as bolinhas, né? Tem que tirar Tem que tirar o sapato É É Olha só Tem vários saquinhos zip Que as profs mandam as atividades Né, Helena? É Pra casa É Esse aqui é Papel de transparência Já Provavelmente eles vão usar retroprojetor Né? É É É Pra mim E esse aqui É uma pasta É Pra mim É Pra você E agora Tem tanto material Pra fazer atividade Agora tem que ter os papéis Olha É Papel Papel E esse aqui Olha Meu Deus Meu Deus Qual é esse? Ih, tá travado Tá Tá Ah não, tá aqui Ó Ó Conta pro pessoal Qual que é a sua cor favorita, Helena? Azul Azul? Tem Vamos achar um azul aqui Esse é roxo Vamos achar azul Pessoal Deixa aí nos comentários Qual é a cor favorita de vocês? Aqui tem um azul, ó Aqui tem um roxo, né? Mas é azul E tem a cor da Laura, ó Amarela E por último tem esse blocão aqui De papel pra desenho É E acabou E acabou? Tem Agora a Helena tem que estudar um montão? Tem Tem que? Vai fazer muita atividade? Vai Vai Então manda um beijo pro pessoal aqui Que a gente agora vai ter que arrumar toda essa bagunça Foi o que você fez Manda um beijo então pro pessoal, Helena Pessoal Se você gostou do vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Pra acompanhar mais vídeos como esse Um super beijo Tchau Bye Bye Like, like, like Agora vamos estudar Viva a casa Tchau 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 Tchau